Mais um dos corintianos que estiveram presos na Bolívia se envolveu numa confusão. A polícia da Bahia diz que ele tentou fugir de uma blitz e foi baleado. Rafael Castilho de Araújo, 19 anos, tentou escapar da blitz na cidade de Santo Estevão, no recôncavo baiano. Segundo a polícia, Rafael atirou primeiro e a PM reagiu, atingindo o torcedor com quatro tiros. Ele foi levado para este hospital em Feira de Santana e o estado de saúde dele é grave. O outro homem que estava na moto, Alex Nascimento da Silva, de 23 anos, também foi baleado, mas não corre risco de morte. Alex é de Santo Estevão. Já Rafael estava na cidade há pouco mais de um mês, morando com o avô materno. Segundo a polícia, ele veio a pedido dos pais para passar um tempo. O torcedor tinha passagem marcada de volta para São Paulo na última quarta-feira, mas decidiu ficar. Ele não quis sair da cidade, alugou uma casa em um bairro que nós ainda estamos investigando e, em companhia de outros elementos, vem praticando diversos assaltos aqui na cidade. Com a dupla, foram apreendidos um revólver, documentos que comprovam a entrada e a saída de Rafael da Bolívia e uma carteira da torcida organizada Gaviões da Fiel em nome dele. Ele é um dos 12 torcedores do Corinthians que ficaram quase quatro meses presos na Bolívia, depois que o garoto Kevin Espada, de 14 anos, morreu atingido por um sinalizador durante um jogo da Libertadores deste ano. Tentamos falar com a torcida Gaviões da Fiel, mas não conseguimos retorno.